Hoje é aniversário da dona encrenca, eu acabei de deixar ela ali pra fazer o cabelo, ela não sabe de nada e é um dos vídeos mais difíceis, então esse vídeo vai furar a fila aí e vai sair o vídeo do aniversário dela. Passei um pouco da vassoura aqui, até botei uma máscara aqui, a situação do móvel aqui ficou muito boludo, muito, ainda tem muito. Vou passar mais um pouco aqui pra ver como é que fica, tá entranhado na madeira, vou passar um produto aqui. Muito bem meus amigos, hoje é aniversário da dona encrenca, eu acabei de deixar ela ali pra fazer o cabelo, ela não sabe de nada e é um dos vídeos mais difíceis, então esse vídeo vai furar a fila aí e vai sair o vídeo do aniversário dela. Deixe o like no vídeo, o gosto. E eu vou te ensinar passo a passo como restaurar um móvel totalmente dominado pelo móvel. Qualquer pessoa pensaria que ele estaria perdido, algumas pessoas até jogariam o móvel fora no lixo, móvel novo. Mas eu vou te ensinar como resolver o problema do boludo. Outro desafio também muito importante que eu sinto que toca a dona encrenca é a ausência da mãe dela, da família, mãe, irmão, irmãos. E eu vou tentar colocar a mãe e os irmãos pra cantarem o parabéns pra ela, a surpresa, e ela não desconfia. Você sabia que metade do novo mundo já pertenceu a Portugal? Em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, o que conferiu a Portugal quase metade do novo mundo, incluindo Brasil, África e Ásia. O Império Português foi na verdade o primeiro império global da história e também um dos que mantiveram seu domínio sobre as colônias por mais tempo. O grande desafio vai ser fazer o bolinho dela sem ela perceber o que nós vamos fazer. Então, ela vai fazer o cabelo, daqui a pouco ela vai sair, eu vou com ela buscar o bolinho, mas ela não sabe ainda que esse bolo vai ser o bolo da surpresa dela. Nós recebemos uma mensagem de desconto pra comprar bolo pro aniversário e nós vamos lá agora pra conferir esse desconto do bolo com ela, sem ela saber que vai ter uma festinha surpresa. Ela deve achar que vai ser só o bolo. Um dia bonito de muito sol, tem efeito aí cerca de 26, 25, muito quente, dia bonito, céu azul, calorzinho gostoso. Tamanho dessa picape da Ford, que nem que é isso? Tamanho. Foi aqui que tudo começou, foi o primeiro lugar que nós viemos na manhã seguinte de quando nós chegamos em Portugal. Finanças. Passa um filme na cabeça, viu? Já vai fazer um ano. Eu adoro a beleza desse lugar, o quanto que isso é um retrato da Europa, as planadas e tudo mais. Existe ainda uma cultura, uma gentileza, uma prioridade pro ser humano, principalmente o pedestre, né? A pessoa que anda a pé pela cidade. E a Dona Encrenca vai ser promovida na data de hoje a Miss Trouble. É a Dona Encrenca. Querida, já recebeu telefonemas, mensagens. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, o gosto. Pra qualquer lugar que se aponte a câmera, tem história e beleza. E, casualmente, é um simples caminho de casa. Tem monumentos pela cidade, assim, que são muito curiosos. Esse aqui, por exemplo, eu não sei o que é. Eu acho que é pra mexer, não é parada? Não sei exatamente. Não faz nada além de mexer a abelha ali. Tomar uma picada, né? Rapaz, a abelha me pegou. É um botão. Tem um bagulho aqui que eu não sei pra que é também. Tipo um moinho que não gira. Bom, é arte. Primavera chegando, bebê. Olha aí as flores. Muitas árvores secas ainda. Tem muita coisa pra acontecer. Mas os sinais já estão aí. Olha quanta couve. Tudo ali é couve. Couve, couve, couve. É importante dizer que nós não vamos fazer nenhuma festa. É uma festinha surpresa. Parabéns com o bolinho. Imigrante, meu irmão, recomeçando a vida. Vou explicar melhor. A dona encrenca recebeu uma mensagem do supermercado que a gente faz compra dizendo que ela ganhou uma promoção, um super desconto de 25% na compra de um bolo e um champanhe. Nós, na vida de imigrante, vamos lá buscar esse bolinho na promoção. 25% de desconto no supermercado Continente, patrocina eu. Enfim, e aí nós vamos lá buscar e depois nós vamos fazer o jeito dela subir com o bolo. E lá em cima vai ter uma galera esperando com tudo arrumadinho e tal, bonito. Uma mesa posta, convidados e tudo. Porém, estamos falando de família, de coisa íntima, fechada, uma coisa simples. Que não é uma festa. Mas eu tenho muito carinho para a dona encrenca. Ela que alegra a nossa vida sendo a Miss Trouble. Aham, sim. Aham, sim. É, comenta aí Miss Trouble. Não sabe não? Comenta aí. Dona encrenca. Bota aí parabéns, bolinho. Negócio, vamos lá. Compartilhe este vídeo. Aqui é o Toral, em Guimarães. Aqui nasceu o Portugal. Olha o tamanho dessa máquina ainda. Todo mundo olhando ali, olha. Eu inseri uma coluna, pilastra inteira. Tonelada um negócio desse. Olha só o que deu aí dentro. Compartilhe este vídeo. Passei um pouco da vassoura aqui. Para esfregar. Vou passar mais um pouco agora. Até botei uma máscara aqui. A situação do móvel aqui ficou... Ficou sério o negócio. Muito boludo. Muito. Ainda tem muito. Vou passar mais um pouco aqui para ver como é que fica. Sai assim, ó. Está seco. Sai como poeira, mas está entranhado na madeira. Vou passar um produto daqui a pouco. Quando a gente foi guardar a gaveta, como é que estava também? Toda mofada por baixo, naturalmente. Essa gaveta ficava no fundo. O fundo estava mofado junto com o chão. E olha só. Agora tudo de novo. Cuidado a gaveta. Precário, bicho. Olha só. O negócio meio amarelado, meio marrom. E depois aqui, ó. Bizarro, meu amigo. Bizarro. Isso é um mal silencioso. Faz muito mal para a saúde isso aqui. Como tirar o mofo Barra seco em área externa Produto para tirar o mofo. Produto só para umedecer bem quase nada. Só para o produto fazer efeito mesmo. Porque não pode molhar. Toda a prudência. Toda a recomendação. Negócio profissional aqui bem feito. Olha lá. Inscreva-se no canal. Curta a página do Facebook. Muito bem. Já secou. Hora de tirar. Bem limpinho. Nem parece a mesma gaveta. Está aí, ó. Sol para secar o produto. Só o tempo suficiente de secar. Não pode deixar no sol. Só um pouquinho. Só para secar. E olha só. Perfeito. Novo em folha, hein? O produto é... Segredo nosso. O produto é listívia. Um escravo assim. Olha a correria. Comendo. Saindo do continente. Dona encrenca lá no carro. Não desconfia de nada. Se eu não gravasse agora, não ia ter esse registro, né? Ia ficar sem sentido. Estamos indo para a surpresinha dela. Vamos ver. Acho que ela... Não desconfia, mas... Não sei. Mita felicidade, que eu quero ser Mita felicidade, que eu quero um beijo Mita felicidade, que eu quero um beijo Lista, que eu quero um beijo Mita felicidade, que eu quero um beijo Inscreva-se no canal Curta a página do Facebook Deixe o like no vídeo, o gosto Compartilhe o vídeo Comente parabéns para a dona empresa